É um negócio que a gente não tá vendo hoje aqui, Jane, muita gente boa, que é o nosso amigo B e também a famosa Arenilza, que bota furando que nem mosquita e manga podre. É difícil, né, Arenilza? E o nosso amigo aqui já deu um show loirinho, né? Sim, é loirinho. Como é essa história da Gaga, da fã? Como é? Conta aí pra gente, Arenilza. Bom dia, beijo, fique à vontade. É que a gente mora de frente, um do outro, aí do nada ele chegou lá e disse, vamos fazer um vídeo, Deus? Eu disse, bora. Aí daí começou, aí eu peguei e disse, vamos inventar, ver os meus stories, em um vídeo falando das fãs. Aí ficou assim, convencida como é fã mesmo. Aí vocês fizeram um, depois fizeram o outro, o pessoal vai acompanhando. Vai acompanhando e vai gostando, né? E todo mundo fica até perguntando se eu sou fã de verdade mesmo. Daqui a pouco, onde eu chego, eu só quero falar fã agora, meu Deus do céu. É, eu tenho que comprar um fã no fã agora, né? É? Bem bom dia. Como seria, né, um bom dia assim? Bom dia, gente. Meu Deus, é igual. É isso. E por que todo fã aí fala assim igual? É um negócio que sai assim, não tem jeito, né? É. É um bichinho. É natural. É, mas assim, é, mas tem jeito, alguns tem jeito, outros não, né? E tem que conviver com isso. Verdade. Assim como todos nós, ninguém é perfeito, né? Cada um tem as suas particularidades. Com certeza. Mas você, e se você tivesse nascido assim, verdade, como é que seria? Seria legal ou não? Ah, sim, eu ia ter que me acostumar, né? Porque eu já estou me acostumando, eu não sei se eu tenho que me acostumar com a fã agora. Ah, beleza. E, mas você também está nessa de ser digital influência ou não? É, estou querendo entrar aí, né? Entrar no ramo, né? É. Está dando certo para muita gente, né? E aí? E aí, B? Primeiramente, bom dia. Bom dia. Amor dos telespectadores da rádio. Bem de blogueiro. É, já cheguei chegando, viu? O meu cabelinho colorido, que eu me conheço, sabe? Porque eu meto o estilo mesmo. E sou... Eu queria colocar cor de rosa aqui. Vai ficar bonito. É diferente. Só aqui na parte de baixo, Basile. Só se ela consome por os horários, viu? É. Então, quando você for, você vai chamar a atenção. Isso. Não, não sei. É o que eu tô... O que as pessoas gostam de se fazer é chamar a atenção, né? É. É verdade. Tem que ser... As pessoas gostam de ser vistas, né? Assim, de uma forma ou de outra, não, independente de beleza ou assim, mas você gosta de ser... É questão do estilo também, né? É. É verdade. É verdade. Mas vocês cantam também ou não? Não. Eu trabalho na parte do humor aqui na cidade. Ah, na parte do humor, né? Muito bem. E... Quem é que tem mais seguidores aí desses? De vocês? Dei. Ah, você que é o estourado, né? O perigoso. Por enquanto. Muito bem. Já tem quantos? Tô chegando em 10 mil já. Eita. Mas não tem aquele negócio que tinha um pessoal antigamente que comprava, né? É. O meu não é comprado, não. Ah, eu sei. Não sei. Não sei. Não tô falando da galera que comprava muito e vale de pau, né? É. Aqui tem essas pessoas que compram, mas... Aí não pode. É. Aí não tem graça. Não gaja. Não dá certo, né? E aí tem gente que tem, sei lá, 50 mil seguidores e tem uma foto que só tem 10 curtidos. A cidade tem 58 mil habitantes e a pessoa tem o triplo da cidade, né? É. Aí não rola. É. Muito bem. E quais são os projetos aí de vocês, além desse... Vocês estão com esse trabalho aí, né? De mostrar como é a realidade aqui na cidade. E o pessoal recebe bem? Recebe. Não fica com raiva não. Principalmente no meu perfil, assim, que eu tento trazer e representar. Muito bem a minha cidade. Todos os vídeos que eu faço, eu sempre trago alguma coisa daqui. Muito bom, né? É. Tem até uma historinha que você fez um vídeo aqui. Falando um pouco sobre as pessoas da cidade e o que acontece. Foi. Faça aí uma geral desse vídeo aí. Sobre a fofoca, né? Que rola solta em todo lugar. E realmente é. Na cidade pequena a gente sabe que é assim. Um fala da vida do outro. Né? É verdade. Que tipo de fofoca prevalece? Alguém que comprou um carro? Alguém que comprou uma calça nova? Um fênis? Se chega com um namorado novo... Isso também, né? Se você está magra, você está passando fome. Se está gordo é porque está comendo demais. E assim vai para o diante. Ah. Ah, meu filho. É aquela rodagem também. Só Deus. Ah, a boca era minha. Vou dar um abraço para a Arituzia também que está aqui sempre, viu? Minha irmã. Ele estourou, viu ela? Está estourada também, né? Já tinha. Toda. Muito bem. Onze e quarenta. E vocês vão para casa naquele negócio lá do moído, lá do... É, quem vai participar sou eu. Amanhã vai dar início a essa casa, que é a PB House. PB House. É em Campina Grande. Certo. Aí vai ter a durabilidade de trinta dias. Aí vai ser com dez participantes. Todos já fizeram o exame de Covid. Vai estar tudo certinho. E o prêmio final vai cinco mil reais. E como é que o pessoal em casa acompanha? Através de... Através das nossas redes sociais. Através do YouTube da PB House. PB House. E a votação vai ser online pelo... Pelo Instagram deles. Aí esses trinta dias... É semelhante ao Big Brother? Tem aquelas provas. Tem paredão. Tem quarto do Lili. Tem paredão. A galera vai interagir através dos stories, né? Na votação online. Coisa boa, legal. PB House, né? É. Vou acompanhar já. É, vou acompanhar. Vou acompanhar e vamos buscar. Pelo amor de Deus, que eu quero esses cinco mil. Vou ser pro nosso blogueiro da nossa cidade. Cinco mil a premiação, né? Cinco mil. Dá pra fazer muita coisa, não dá? Dá. Pra começar, não dá? Dá. Se você ganhar, você pretende ir? Fazer o que com esse prêmio? Eu vou investir em algumas coisas pro meu próprio trabalho. Legal. Bacana. Muito bom, muito bom. Começa quando? Amanhã já? Amanhã. Eita, rapaz. E aí, tu vai ter que despedir do pessoal? Tchau, boa sorte, coisa e tal. Será que vai se formar casal, essas coisas? O pessoal vai correr nu na piscina, esse negócio? Tchau, 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 tchau. Coloca Ludmilla, manda um sinal. Tá certo. Não é uma oferecendo aí pra galera aí. Oferecer aos meus vizinhos, né? Que adoram o meu som. Às vezes denuncia. Já chegou a polícia lá na frente? Baixa o escado, baixar o som. Já. Além disso, lembro de vez que eu não cacei por causa do som. Ah, meu filho, é disputa de som. Quando ela é lá em casa, minha cunhada, depois vem bem e assim por diante. Ninguém sabe qual é o som que toca mais. É, é disputa de paredões, né, Nilson? É, brega, funk, forró, tudo misturado. É uma diversidade de música. Vamos ouvir, tá louco? Ah, desligou, desligou. Liga de novo, 3392 2540. Liga, mulher, pra tu falar com a gente. Liga aí, que o Ben... Você pretende ser, um dia, ser vereador aqui na cidade? Não, não, não. Do nada, assim, né? Não, não. Essa pergunta do nada é a resposta da mesma forma, né? Telefone, alô? Alô? Fala, meu amigo de Fagundi. Tá tudo em Riba, tudo bem? Beleza. Chuvendo? Tá chovendo? Eu vou olhar lá fora, daqui a pouco eu lhe digo, viu? Tá, pouquinho mais tarde. Tá um pouquinho. É a mesma chuva daí, é a daqui. É não, parceiro, as irmãs só, né? Hã? Ah, é. Meu amigo, um grande abraço pra você. Obrigado por ter ligado, viu? Escolha uma música aí pra gente ouvir. Umbrega. Beleza. Valeu, irmão, um abraço. Fagundi tá com a gente também, tá vendo aí, ó? 11 horas e 43 minutos. Ludmila. Ela é a sua cantora preferida. Tem rivalidade, tem rivalidade. Ludmila, Anitta, tem essa... Ou não? Não. É tudo amiga? É. Quem mais? Dizem que é, né? Dizem, né? Dizem que é, né? Quem briga não são elas, são as fãs delas. É. Ah, beleza. Vamos ouvir, então. Agradecer a sua presença. Boa sorte lá no... No BBB. BBB House. BBB House. A Anelisa não vai não dessa vez, não, né? Vai não. A canata torcida aqui por causa. A canata torcida para o meu blogue, né? Que eu tinha estourado. Vamos embora, então. Boa sorte. Obrigado aí pela presença de vocês. Muito obrigado. E tamo junto. 11h44. A Anelisa. A gente ia levando uma era, minha gente. Só vocês vendo. Não deu pra filmar. Mas... A gente ia caindo. Mas tá, né? E tava também era, ui. Tava. Tinha alguém habilitado? Ou tava todo mundo desmatelado? Todo desmatelado. Vigia. Tudo no mundo. Vamos ver a polícia se dá. No vento fura, viu? Ainda me que vem por dentro dos macos. Ludmila, mande um sinal. A porta tá livre. Essa não.